Tá começando minha gente, hoje é segunda-feira, graças a Deus, a gente não fala sexta, vamos falar segunda também, sobe o som Tem que começar nessa pegada viu, começa nessa pegada que a semana vai começar ó, joinha, joinha, joinha Estamos só começando agora, mas hoje, no programa de hoje, eu já trago diversos destaques pra você que tá em casa tá Vamos mostrar a ação, a ação criminosa de um grupo de bandidos, eles invadiram a cidade de Tutóia, no interior do Maranhão, fortemente armados Foram pelo menos 20 tá, ainda nesta edição a gente traz também relatos da população de lá que viveram momentos de verdadeiro terror Nesta edição também a gente fala sobre acidentes, um caminhão que despencou na entrada de São Luís e o motorista teve as duas pernas fraturadas Também a gente conversa hoje, traz imagens dos moradores e a situação precária lá em São José de Ribamar E vamos falar também sobre o Banco de Leites, essa aqui é uma iniciativa maravilhosa que vem ajudando com muita solidariedade pessoas que necessitam Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu Hora D que já tá no ar Muito bem, muito bem, isso aí, são 12 horas e 2 minutos, 12 horas e 2 minutos e a gente já tá aqui nessa troca de carinho E é com você, você que tá aí do outro lado, que eu quero começar a semana num propósito, tá? A gente tá começando a segunda, né? O mês também tá nesse início, mas hoje, segunda-feira, quero te chamar pra gente ter coragem Coragem pra enfrentar os problemas, coragem até pra levantar e acreditar que as coisas podem melhorar Vamos acreditar? Então vamos nesse propósito na segunda-feira, cada dia da semana a gente vai colocar um elemento novo Mas hoje a gente começa com a coragem, bora ter coragem, porque a partir da coragem a gente consegue, ó, dar aquele passinho Mas tem que ser pra frente 12 horas e 2 minutos, você tá por onde? Tá em casa já? Tá pela rua? Tá pelo carro? Mas tá aí esperando a criançada sair da escola? Não sei, mas eu quero muito a sua participação, quero muito convidar que você fique conosco até as 13h30 E olha aí o nosso contato na sua tela, 9196-8622, 9196-8622 Aliás, eu quero registrar o carinho de todas as áreas, de todas as regiões e do interior do Maranhão com a gente por aqui Olha que bacana, passei o fim de semana inteiro respondendo aí a mensagens e nem consegui responder a todas ainda Mas manda a sua mensagem aqui, porque no ar, daqui a pouquinho eu vou ali pro nosso cantinho E de lá nós vamos estampar o seu rosto, a sua mensagem aqui na tela da sua TV Difusora Meio dia e 3 minutos, meio dia e 3 minutos E o importante é que você tá aí do outro lado, almoçando, tranquilamente ou não, né? Mas tá por aí, o trabalhador que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde Mas aí, é, mas nesse ínter e a gente vai sabendo o que a gente tá fazendo Isso é muito bom, colocar a cabecinha no travesseiro, acordar e saber que a gente tem propósitos e objetivos, tá? Bora começar? Vamos começar o nosso Hora D de hoje? E olha, nós vamos começar falando sobre tudo o que aconteceu no fim de semana E esse agito, que não é muito legal não, tá? A semana começou aqui na capital, na região metropolitana, perdão Lá no município de São José de Ribamar, com protestos, tá? Um protesto lá na região do Novo Quatrac Os moradores precisaram interditar uma avenida conhecida como Avenida Fio Em São José de Ribamar Os problemas são aqueles que a gente já conhece, inclusive nós relatamos aqui Em uma matéria, divulgada pela TV Difusora, tá? A gente vai pra lá, saber como é que foi que aconteceu esse protesto E saber dos moradores também, se melhorou ou não, né? Não deve ter melhorado, porque se tá fazendo protesto, é pra poder ser visto Vamos pra lá? Daqui a pouquinho a gente comenta o assunto Esta é a única escola que atende o bairro do Coabiano, Nova Aurora e as comunidades do entorno Uma média de 10, segundo os moradores Conseguir uma vaga pra estudar é sempre um dilema Na época de fazer as matrículas das crianças, as mães têm que ir pro Quatrac Se deslocarem, dormirem lá Se tem três crianças, vai conseguir vaga pra uma E na nossa creche aqui, as mães têm que ir pra um sorteio Que a creche foi pra suprir os anseios da comunidade Mas infelizmente tá vindo gente de outras comunidades Um cidadão só é formado através da educação Se você não tem educação, você não terá bons cidadãos no futuro Nesta segunda-feira, a população resolveu fechar a Avenida do Fio Principal acesso aos bairros pra protestar A infraestrutura foi a pauta central do protesto que aconteceu em outras comunidades Um descaso, educação, saúde, saneamento básico e infraestrutura como vocês estão vendo Então por isso nós resolvemos dizer basta Todas as comunidades São José de Ribamar, destas áreas, resolveu dizer basta Nunca teve uma linha de ônibus, uma vergonha Aqui tem uma, os companheiros brigando aqui do Novo Aurora Conseguiram uma linha de ônibus, mas vai ter aqui na Câmara Minha Vida Na Câmara Minha Vida, mais de 200 metros pra ir lá pro Coabiano Todo mundo vem andando, assaltado, entendendo E a gente precisa de colégio e uma linha de ônibus Isso é o que a gente tá reivindicando no momento mesmo É a linha de ônibus, o colégio é a estrutura O protesto aconteceu ao mesmo tempo em pelo menos 17 bairros de São José de Ribamar e Passo do Lumiar Aqui onde nós estamos, no Parque Vitória, a principal reivindicação dos moradores É quanto a obra de asfaltamento que não alcançou todo o bairro Nesse ponto exatamente, a falta de infraestrutura tem inclusive comprometido o trânsito E uma coisa que você não pode sentir é o mau cheiro, que também incomoda muito Demais minha amiga, principalmente eu que venho lá achar aí é horrível E é direto Ele fez isso aqui, só a parte onde a população passa Mas pra dentro do bairro tá totalmente esquecido Eles fizeram uma filmagem só na parte que está bonitinho Mas lá pra dentro tá tudo acabado A manifestação causou grande congestionamento nas principais avenidas do bairro Apesar de pacífico, teve lugar que houve tumulto durante o protesto Não temos a escola de ensino médio na região dos parques Com o novo coatraque, que são em média de quase 50 mil habitantes Nós não temos infraestrutura Não temos uma qualidade de transporte, ou seja, ônibus Não temos creche, escola fundamental, escola de ensino médio Assim tá, a prefeitura de São José de Rebamá omissa com o seu povo Enquanto isso, bora pra cá Bota aqui na tela de novo, gente Olha, os problemas Só quem sabe relatar é quem vivencia, né? Uma coisa é eu ouvir falar Ah, eu ouvi falar que a população tá passando por problema, né? Eu ouvi dizer que por lá não tem asfalto Mas outra coisa é você ver, né? Você tá olhando Ninguém contou pra gente Estampa na tela total Estampa na tela total Esse é um protesto, viu, gente? Lá de São José de Rebamá São localidades, regiões de São José de Rebamá Essa aí é a Avenida do Fio Uma avenida que nós mostramos aqui Mostramos pelo menos umas duas vezes Em reportagem aqui na TV Difusora Ninguém faz protesto à toa Nós estamos vendo aí Pelo menos três grandes reivindicações A população reclama da infraestrutura Da falta da infraestrutura Reclama da educação Que é a oferta de escola Oferta de vaga E, gente A saúde São os três É um tripé São as três grandes necessidades São meio dia e nove minutos Meio dia e nove minutos Se você tava sintonizando Encontrou a gente por aqui Presta atenção Nós estamos começando o programa hoje Falando sobre o protesto Que foi realizado pela população Lá de São José de Rebamá Me parece Confirma aqui, diretor Que também tinha gente de Passo do Lumiar Não é isso? Muito bem Passo do Lumiar também tá no pacote aí A população reclamando Alô, população de São José de Rebamá E Passo do Lumiar Pelo amor de Deus Isso aqui não é condição, minha gente Olha aqui, ó Tá todo mundo prejudicado Se sentindo aqui completamente abandonado O relato da população Dos moradores, né A gente não consegue inventar E aí a população chega A cometer esses atos Que é o quê? É fazer essa interdição no trânsito A gente sabe Que é necessário Manter esse direito de ir e vir De outras pessoas E aqui eu me refiro A quem precisa Trafegar A quem precisa chegar no seu trabalho Mas a segunda-feira Começou desse jeitinho Bem aí Tô chocada Eu fico chocada Porque o problema, gente Ele tá ali, ó Tá lá Tá lá o problema E as pessoas não aguentam mais Viver e conviver com o mesmo problema Nós vimos Você que tá em casa Viu um trecho da reportagem Da nossa repórter nisso Mostrando a situação ao longo da avenida Tamo inventando? Claro que não Como é que a gente consegue Não consegue inventar uma cena dessa, não E aí a população revoltada faz isso aqui Agora a gente também tá vendo lixo Espalhado por lá Que é outro grande problema Não tá tendo coleta? Ou tá coletando E a população tá deixando lá O tempo inteiro? Né? São muitos os questionamentos Inclusive nós fomos atrás Né? Pra perguntar pra prefeitura Tanto de São José de Ribamar Quanto lá de Paço do Lumiar Que informou que os serviços de infraestrutura Do local lá na Avenida do Fio Que nós colocamos aqui Né? Serão retomados na próxima semana Portanto no dia 14 de outubro Conforme já havia sido informado Para a comunidade durante uma reunião Que segundo eles foi feita no último dia 3 O trabalho de recuperação asfáltica Que vai ser feita lá na Avenida do Fio Tá com o cronograma de ações da prefeitura Pra garantir a mobilidade urbana Das ruas e avenidas de Paço do Lumiar Ainda não recebemos respostas Lá da prefeitura de São José de Ribamar Esse portanto foi o retorno Da prefeitura de Paço do Lumiar Que marcou uma data Dia 14 Inclusive a população está ciente dessa data Olha pra isso Se carro está tendo dificuldade para passar Avalia quem anda O tênis ali do senhor, coitado É só lama Você pensa E as crianças? Me fala, Gigi As crianças Me fala dos idosos Como é que fica a situação? Não fica, né? Ou mete o pé na lama Ou então não sai mais de casa E aí? Não sair de casa Como é que faz? Não faz, né gente? São meio dia e 12 minutos Meio dia e 12 minutos Dia 14 de outubro Portanto, semana que vem Nós vamos ficar, viu diretor? Vamos ficar acompanhando essa história Pra saber se no dia 14 vai ser retomada essa obra aí Que tanto estão falando que estava paralisada e vai voltar Dia 14 eu vou marcar ali no meu calendário E a gente vai acompanhar Eu daqui e você daí Tá certo? É o nosso combinado dessa segunda-feira E vamos esperar saber também Lá da prefeitura de São José de Ribamar Qual que é o retorno, né? Acho que a população merece um retorno E aí, essa situação Que a gente viu estampada aí no nosso telão Ela precisa ser ao menos minimizada Até porque a gente não tá mais com aquele problema de chuva Né não? A chuva vai começar daqui a pouco de novo E aí a gente não pode ficar esperando A chuva começar Pra dar a velha desculpa De que não pode fazer nada No tempo de chuva Tá certo? Meio dia e 13 minutos Meio dia e 13 minutos Na nossa capital Sobe essa campainha Que era a segunda chamada Presta atenção Quem chega primeiro Espera o outro Não esquece não que esse é o nosso combinado Agora a gente vai pro interior do Maranhão Ô gente Que fim de semana foi esse? Né? Uma madrugada de medo E muita violência Registrada no município de Tutóia Aliás, um município turístico de Tutóia Localizado no interior do Maranhão Na região dos Lençóis, tá? De uma só vez De uma só vez Numa ação cinematográfica Três agências bancárias Localizadas lá Nessa cidade que fica Apenas a 226 quilômetros de São Luís Elas foram atacadas e destruídas, tá? Pelo menos 20 homens Foram contados em média Por lá Pela população, tá? Foi um verdadeiro caos Terror E muita violência E a gente traz pra você agora Você imagina só Aí é só a imagem De uma De um dos carros da polícia, tá? Essa Esse bando fortemente armado Invadiu a cidade ainda na madrugada E numa ação muito rápida Atacou o comando da polícia Geralmente eles fazem isso, né? E aí enquanto os demais Atuavam, sabe? Na explosão das agências Dessas três agências E aí foi o caso Agência do Banco do Brasil Agência do Bradesco E também A do Nordeste Uma ação Repito Que contou com pelo menos 20 homens Dispararam contra os policiais E promoveram Uma verdadeira arruaça Noite de muito pavor Que foi inclusive Irregistrada Por moradores de lá da região E quem opera o turismo Quem de fato Está operando o turismo por lá Reclamou bastante, tá? Fora o medo Que a gente vai mostrar pra você Em imagens exclusivas Que foram encaminhadas pra gente Inclusive um vídeo Relatando esse momento de pânico Na cidade de Itutóia Coloca na tela Olá, Kate Aqui quem fala é Michel Pacheco Sou empresário No ramo de turismo Aqui na Rota Das Emoções Na região do Lensão Maranhense Itutóia, Barreirinhas Bom Esse vídeo aí Com essas imagens Que você vê aí Na íntegra Foi o que aconteceu Aqui ontem Em Itutóia Na cidade de Itutóia Aqui do Maranhão Foi noite de pânico 20 homens Fortemente armados Entraram em 3 veículos Atirando Na cidade Depois Se locomoveram Para o quartel Aonde houve troca de tiros No quartel Esses mesmos homens Assaltaram Banco do Brasil Bradesco E Banco do Nordeste Detonaram as agências Levaram 4 pessoas De refém Que vieram Soltar depois Lá No Barro Duro E eles Soltaram os estilhaços Pedaço de ferro Como você vê no vídeo aí Na estrada Para impedir Para impedir A perseguição Da polícia Para furar os pneus Das viaturas Inclusive Eles se locomoveram Até Sentindo ali Para Parmaíba Para o Delta Das Américas A polícia de lá Já foi até avisada Já Onde fizeram barreira Para ver se pegam Esses bandidos aí Você vê aí Aqui em Tutóia Que foi coisa de filme De cinema 20 homens Foram de armado Metralhadora Fuzil R15 Entraram atirando Você pode ver aí Tá bom Keijo Um forte abraço Michel Pacheco Deus abençoe 12 horas e 17 minutos 12 horas e 17 minutos Agora vem aqui comigo Vem Vem aqui comigo Porque é só olhando para Deus Para o céu E pedindo para Deus Para ter misericórdia da gente Você não acha? Como é gente? Me fala Como é que é? A gente precisa contar Com a bênção E com a misericórdia de Deus Você viu aí? A quantidade de bala Você viu? Você viu E a destruição? Ei A destruição Três agências Uma cidade turística A população em pânico E observa como eles são organizados Eu vou aqui de novo Aqui ó Uma das agências Olha como é que ficou Uma das agências Eles chegaram fortemente armados Botando o terror Colocando o terror Como é que o povo diz Olha aqui como é que são organizados Orquestraram um plano Onde? Ataca primeiro o comando São poucos policiais São poucos policiais Que não vão sair com Ninguém tem peito de aço Não é não? São pelo menos 20 Isso por baixo Que a população contou Tá bem aqui na mão De quem foi gravar As balas Gente Pelo amor de Deus Como é que fica uma população Com um bando que entra Sabe? Olha a quantidade Isso aqui é outra coisa Que ninguém consegue inventar Tá aí ó Dinheiro pelo chão Espalhado Isso aí me lembra Aquele outro assalto Cinematográfico Lá na região do Médio Mearim Lá em Bacabal Eles não brincam não Aqui as balas O rastro de bala Que ficou Na viatura da polícia Sem falar Sem falar gente Da quantidade de bala Que eles meteram também Lá no comando E aí É terra de muro baixo? Eu acho que não né Não dá pra ser Terra de muro baixo Não dá mesmo Meio dia e 19 minutos A quantidade de assaltos Que vem acontecendo Não só No interior do Maranhão Mas também Na região metropolitana Aqui em São Luís Olha um levantamento Feito pelo sindicato Dos bancários do Maranhão Mostra na realidade Os números da violência Contabilizados Em relação aos assaltos Arrombamentos E também Saídinhas bancárias Só em 2017 Foram 24 ações criminosas Já em 2018 Também empatou ali No mesmo número dos 24 Lembrando que em novembro Como eu disse ainda há pouco Novembro do ano passado Foi o assalto milionário Que provocou o caos Lá na cidade de Bacabal Aliás quero mandar Um forte abraço Pra região inteira Do médio Mearim E olha Comparando esses números 2017 2018 E agora 2019 Eu tenho os números aqui 34 E minha gente Tá aqui ó 34 Vem aqui Sindicato dos bancários A nossa fonte Os 34 De 2019 Já estão contabilizados Aqui os três Só na cidade de Tutóia Olha aqui minha gente É 34 Que coisa não É Que coisa né Desse número 7 7 Só aqui Na capital E gente Isso não é brincadeira não Eu fico imaginando aqui Como é que a população De Tutóia Depois do susto né Do pânico E do medo Vai fazer Porque tem que sair da cidade Pra ir buscar Fazer suas operações bancárias Quem recebe O seu salário mínimo Que já é contadinho Vai ter que gastar Pra ir em outro canto Pra poder fazer Suas operações E aí gente Mais uma vez Eu me volto aqui Para os idosos né Os idosos Que estão ali com o dinheirinho Todo mundo Espera pra receber Seu dinheirinho No final do mês E aí vai ter que Ter outro dinheirinho Pra poder Sair da cidade E ir atrás de outra Porque senão Vai fazer o que? Como é que recebe Seu dinheiro? Como é que gasta? Como é que paga a conta? E eu não tô nem falando aqui gente De outra coisa não viu Esse é o pós A destruição Que fica na cidade E a população Precisa de uma resposta Imediata Das autoridades Imediata Porque não dá pra conviver Com esse medo Esse nosso estado Não tem um muro baixo Como é que é isso? Chega Invade Toca o terror Chega atirando Explosivo E vai embora Isso não é brinquedo não viu Olha a polícia Já tá investigando Inclusive essa ação criminosa Que resultou Nessa destruição Das três agências Lá em Tutóia A repórter Jace Gomes Foi conversar Ainda há pouco Com o superintendente Da polícia civil do interior O Guilherme Campelo Sobre esse caso E sobre os outros também E ela traz informações Pra gente Geis Desta vez Os alvos Foram os bancos Do Brasil Nordeste Ibradesco Do município de Tutóia Sobre o assunto Nós conversamos Com o delegado Guilherme Campelo Que é superintendente Do interior Delegado Essa ação criminosa Foi um pouco diferente Porque ao invés De explodir Os caixas eletrônicos Eles tentaram explodir Os cofres dos bancos O que é que isso Significa Diante desse início De investigação Exatamente Porque atualmente A nível de segurança pública Bem como As próprias agências bancárias Que fazem parte Do sistema financeiro nacional Tem adotado estratégias Para reduzir A quantidade de dinheiro Nos caixas eletrônicos Por isso que se observa Nessa ação em Tutóia Que foi uma ação De uma quadrilha organizada Já temos aí Pelo menos Três veículos Identificados Com Pelo menos Quatro elementos Em cada um desses veículos O que denota aí Inclusive É o tamanho Dessa quadrilha De assalto a banco Que agiu nessa madrugada No município de Tutóia Então partiram Ao cofre Que era Buscando justamente Maior número de valores No entanto Em pelo menos Dois desses bancos A ação foi frustrada Em que pese Terem explodido A agência Não tiveram acesso Aos cofres da agência Superintendente Como que essa organização Atuou Durante a madrugada Eles inclusive Atacaram também O comando da polícia militar Isso é uma estratégia Já utilizada por eles Para intimidar A força de segurança Fazer com que O destacamento Da polícia militar Não pudesse sair Do quartel No momento da ação Então eles Como estavam Em grande número Deslocaram uma equipe Até as proximidades Do quartel Efetuando os disparos Para que a guarnição Não pudesse sair Do local E pudesse Ao confronto Dos meios No momento Mas logo em seguida A ação Já foram feitas Diversas diligências A polícia Já saiu Na captura Deles E a polícia Civil Também Já enviou Equipes ao local Já está ouvindo As pessoas Buscando imagens Das câmeras De segurança Lá Na cidade inteira E ouvindo Todos que tiveram Algum tipo de contato Com a ação criminosa Para que se possa Chegar no racho Dessa quadrilha E apresentá-los todos Em breve A justiça Inclusive imagens Dos aparelhos celulares De populares Que fizeram vários vídeos Estão auxiliando Nas investigações Foi uma equipe De peritos Que nós estamos Mandando aqui De São Luís Já está pousando Lá De helicóptero Assim como Investigadores E delegados Do departamento De combate A roubo Em instituições financeiras E a equipe De terra Que já está lá Já está ouvindo O gerente De todas as agências Dos bancos Lá E pegando Todas as informações Para que se possa Fazer uma investigação E chegar Aos responsáveis Por esse ataque Durante os trabalhos De hoje de manhã Algum suspeito Já foi identificado E quais são Os próximos passos Dessa operação Bem, já temos Linhas de investigação Guardadas por sigilo Ainda Que é inerente A atividade Da polícia judiciária Mas já temos sim Linhas de investigação Para que possamos Chegar aí Os responsáveis Diretos por essa ação E qualquer pessoa Que tenha levado proveito Em relação a ela Muito obrigada Pela sua entrevista Geice Gomes Para o Hora D Muito bem Nossa repórter Geice Gomes Cobrindo Trazendo informações Para a gente São meio dia e 26 minutos A gente acabou De conferir aí A entrevista Com o superintendente De polícia civil Do interior Tá 12 horas e 26 26 minutos Agora tem Um questionamento Aqui Coloca na tela E esse dinheiro Aqui gente Esse dinheirinho Aqui É do que? Eu acho que não foi A população Que largou lá Acho que não Esse dinheiro No chão Ele veio de onde? Aqui ó Tu tá vendo Gigi? Um maço De dinheiro Aqui ó Você quer dinheiro Do assalto Foi mandado Para a gente Aqui tá Imagens De lá Um empresário O Mishael Que ainda há pouco Estava aqui Estampando o nosso telão Relatou pra gente Mostrando inclusive Com imagens Encaminhadas Com exclusividade Pra gente Tá aí ó Momento da fuga lá Né Do bando Criminoso Que assaltou As agências Três Lá em Tutóia Deixou pra trás Isso aí ó Claro pode ser Estratégia né Pra poder a população Ficar lá Naquela aglomeração Porém Precisa explicar Teve acesso Não teve acesso A esses A esses cofres Né Qual foi o Quantitativo Lá em Bacabal Eu não canso De falar Gente eu fico Extremamente admirada Um assalto Milionário E até hoje Tem um monte De coisa Que precisa ser Explicado E a gente Espera aqui Esse retorno Agora quem Realmente precisa De uma resposta Imediata É a população De Tutóia Porque as pessoas Precisam sair né De casa As pessoas Precisam se movimentar E precisam ter Sossego Tranquilidade Então o maior número De aparato Que a segurança Puder encaminhar Pra lá Destinar Pra poder chegar O mais rápido possível A identificação Desse bando Vai ser muito bem vindo né Porque a população Precisa Precisa saber E sentir A atuação Da segurança pública Do nosso estado A gente vai continuar Acompanhando Inclusive o desdobramento Desse assalto Pra saber então De onde é que vem Essa turma né Como é que eles entram E invadem Dessa forma Um município Na calada da noite Provocando Esse verdadeiro terror Meio dia e 28 minutos Meio dia e 28 minutos Tá chegando agora Com a gente Pois chega mais Assim ó Todos os dias Meio dia A gente tem Esse encontro Marcado aqui Na tela da sua TV Difusora E é claro Que quem chegar primeiro Espera o outro Já tô te esperando Desde meio dia tá Amanhã a gente chega Junto Quem chegar primeiro Espera o outro Vamos seguir direto Do nosso jornalismo Falando gente Sobre mais um caso Que aconteceu No fim de semana Um motorista De um caminhão Que transportava milho Perdeu o controle Do veículo Que caiu Da ponte Marcelino Machado Ali na estiva Logo na entrada Que dá acesso A São Luís O motorista Ficou preso As ferragens E teve fraturas Nas duas pernas Maior parte Da carreta Foi retirada Neste domingo Mas no local Ainda podem ser vistos Destroços Pelo chão Ainda muito milho Que era a carga Transportada pelo veículo Sobre a ponte Muitos curiosos Param os carros Para tirar fotos E olhar O que ainda Sobrou da carreta Não foi fácil A retirada do veículo A logística Foi bem complicada Segundo a Polícia Rodoviária Federal Pode ser De dois a três dias Pode ser em uma semana Vai depender aí Do que tá sendo bolado Pela empresa A gente ainda não sabe Se vai ser feito por cima E sando Ou se vai ser por baixo Mesmo puxando Mas não é pra coisa De agora Talvez demore Porque tem que ser Muito bem planejado Ainda há o risco Para aquelas pessoas Que chegam A capital São Luís O espaço onde aconteceu O acidente Ainda não foi reformado A proteção lateral Da ponte Continua quebrada O local está sinalizado Apenas por fitas Os veículos passam Próximo ao trecho Sem a proteção lateral O fluxo de veículos É intenso A qualquer hora do dia Afinal A BR-135 É o único acesso Por terra A capital São Luís O acidente envolvendo A carreta bitrem Aconteceu na madrugada De domingo Por volta de duas horas Da manhã O veículo caiu Da ponte Sobre o estreito Dos mosquitos A uma altura De aproximadamente 30 metros O veículo Ficou destruído O motorista Ficou preso Nas ferragens E foi socorrido Levado ao hospital Em estado grave O motorista Seguia em direção A São Luís E perdeu o controle Segundo a polícia Rodoviária Federal O motorista Teria dormido ao volante E ele quando chegando Ali pelo topo da ponte Ele perdeu o controle Provavelmente Porque dormiu 90% é isso Não tem marca de frenagem O horário É um horário Que tem muito som No acidente por cochilo Olha, meio-dia e 31 minutos É aquela máxima Que a gente fala Todos os dias aqui A gente precisa fazer A nossa parte Inclusive Tá descansado, né? Na hora de pegar a estrada A gente nunca sabe O que é que pode encontrar Pela frente E aí vale a prudência E aí essa prudência Tem que partir da gente Meio-dia e 31 minutos Vamos pra cá? Me acompanha aqui, Gigi Uel Olha aqui, Ribamar Oi, Ribamar Eu moro na Raposa Na rua onde eu moro Tem uma cratera De 15 metros Poxa, gente 15 metros Isso fica lá Na avenida Cafeteira 15 metros de fundura Como diz minha avó É muito É muito metro, né, meu irmão? Tu é doido Dá pra encarar Bota uma pessoa dentro, né? Se uma pessoa cai Tu é louco Tá doido? Manda aí um alô Pra galera da Raposa Beijo aí, minha turma Muito obrigada Obrigada, Ribamar Pela informação aqui A gente vai apurar, tá? Oi, boa tarde Meu nome é Raimunda Tô ligada no programa Sou aqui de Chapadinha Ô coisa linda Obrigada, Raimundinha Muito obrigada, viu? Xará aqui da minha mãe Que mora por lá Gente, aqui, olha A gente Olha aqui Aqui tem uma Aqui tem uma baita De uma mensagem, tá? Olha, bom dia Aqui é o Raimundo Eu moro no bairro do Anil E aqui a situação Também tá precária Raimundo, manda pra gente Aqui a rua Pra que a gente possa, de fato É, é E averiguar qual que é o problema Por aí, tá certo? Você que tá em casa Pode continuar participando Agora eu falo aqui Do alô do Fabrício Tá em Barreirinhas Alô, Fabrício Beijo aí pra você E pra essa terra bacana Que é Barreirinhas Vocês estão aí Nessa região lindíssima Que é dos Lençóis, né? E esse assalto aí Sinceramente Olá Tem que mandar o nome aqui Pra gente E também O bairro, tá? Pra que a gente possa É, falar completamente aqui Oi, bom dia Me chamo Leandra Moro aqui em São José de Ribamar Manda um alô pra minha princesinha Mostra o look dela Do dia A coisa mais linda do mundo Olha o look do dia Como é que é o nome da princesinha? Gente, que coisa mais linda Começar a semana mostrando criança Eu amo Beijo pra sua princesa Muito obrigada Aqui é a mãe Silmara Bota depois a minha Ô gente Tá aqui, ó Vou mostrar Ó aqui, ó Tá aqui o casal Mandando foto pra gente Acho que não é de hoje não Porque senão a gente vai ficar Com uma invejinha branca Do povo aí Curtindo Principalmente o El Um beijo Muito obrigada Alô, manda um alô aqui Pra população de Barreirinhas Estamos todo mundo assistindo Manda dizer o nome aqui Que é pra gente poder caprichar no alô Tá bom? Vamos, diretor Oi, Kate Meu nome é Zeca Por favor, fala aí Sobre os ônibus daqui do Tibiri Tudo sucateado As ruas todas esburacadas Uma vergonha Tem só dois ônibus Pra atender o bairro inteiro Pedimos socorro Tá aqui a mensagem do Zeca Muito obrigada, Zeca Por contar aqui pra gente O problema que vocês estão Atravessando por aí, tá? Beijo também pra Igreja Batista Em Rosário É isso, é? Não Beijo pra Igreja Batista Em Pindar É assim o nome? É a Rosana que tá mandando aqui Um beijo, muito obrigada Quero também registrar O meu carinho pra população de Morros Alô, Morros Muito obrigada pelo carinho Manda um abraço aqui pra Rafael e Larissa Sou de Palmeirândia Sou eu, a Larissa Olha aqui a criançada participando em peso Do nosso programa Muito obrigada pelo carinho Criançada que tá aí, ó Já querendo ir pra escola Mas tá participando com a gente Olá, boa tarde Aqui é o Márcio do Nova Terra Ligado na Difusora Beijo pra você, Marcinho A última mensagem A gente tá A gente continuar aqui É o Iguaíba Aqui é o Emerson Tamo todo mundo ligado com você Muito obrigada Olha ele aqui, ó E a turma continua ligando aqui Queria só pedir pra não ligar Porque a gente não consegue atender Tá bom? Manda a sua mensagem E aí registra com o bairro também Tá bom? Mais uma diretor Antes da gente ir Não briga comigo Tá todo mundo assistindo também Manda um alô pra Emily Iara e Ian Lá de São Bento Ô meu Deus do céu Que coisa mais linda do mundo Ele ainda não quer que eu mostre Repara Olha aqui, ó Vamos mostrar aqui, Uel? Olha aqui, ó É o casal, né? Com o bebezinho Que bacana Muito obrigada, gente Muito obrigada pelo carinho De todos os dias Você que tá em casa Pode continuar participando Do 9196-8622 9196-8622 São meio dia e 35 minutos Eu comecei ainda há pouco, viu? Mas eu tô indo pro intervalo Presta atenção Tu segura aí Que já já eu volto Falando sobre o balanço Da primeira semana de ação De prevenção Contra o câncer de mama Isso lá na cidade de Caxias Alô, Caxias? Já já a gente fala aí Sobre essa ação Agora? Agora a gente se vê Ali, ó É você estampando A nossa telona Vem comigo, vem comigo Vem comigo que eu tô no ar Desde meio dia Agora são meio dia e 39 minutos Bora, minha gente Que tá começando a semana E a gente precisa começar Com muita coragem, tá? Não esquece de colocar Esse elemento na sua vida Coragem E olha, eu continuo recebendo Denúncias aqui Por favor, me ajude a pedir Que a CINFRA Mande retirar um quebra-molas Que mais parece um alicerce Na estrada da Maioba Ele foi construído Esta semana E aí tá provocando Minha gente Uma série de transtornos, tá? Tá atrapalhando o trânsito E tá causando aí Muitos problemas Pra quem tá utilizando aí A EMA 202 Logo na estrada da Maioba Inadmissível Segundo os moradores Que tão colocando aqui Um quebra-molas Ser construído dessa forma, tá? Tá pedindo que a gente ajude Queria só a identificação aí De quem tá mandando Pra gente poder averiguar melhor Esse assunto, tá certo? São meio dia e 40 minutos Meio dia e 40 minutos E a gente segue ainda Com informações do nosso jornalismo Atualizadas Neste domingo, gente Aconteceu a eleição unificada Para conselheiros tutelares Em todo o Brasil, tá? Em Imperatriz A população foi às urnas Pra escolher os candidatos Que vão atuar no município Mas em algumas sessões Houve problemas Várias pessoas não puderam votar Pois os nomes Não constavam na lista Nas primeiras horas da manhã A movimentação nas zonas eleitorais Em Imperatriz foi tranquila O problema foi alguns eleitores Chegarem à sessão E o nome não constar na lista Essa, por exemplo Seria a primeira vez Em que o Francisco ia votar Até agora A dor não foi resolvida Porque uns dizem Que não estão achando o nome A outra As máquinas não funcionam Dizem que estão dando errado Tem uns amigos meus Que encostou Dizem que a máquina Não regalariza o voto E aí como é que vai ser? Como é que nós podemos votar desse jeito? A gente chega aqui E está bagunçado Não está o nome da gente A gente fica procurando nas salas Então vamos ver Se vai achar o nome Que até agora Em Imperatriz 48 candidatos Concorreram para Conselheiro Tutelar Para as áreas 1 e 2 Foram 40 postos de votação Com 64 urnas Eletrônicas Distribuídas Mas teve muita gente Que voltou para casa Sem conseguir votar Não votei Porque eu não trouxe o meu título Mas o nome está lá O meu nome completo Maria Luiz Rodrigo de Souza Está lá o número do título Mas não confere Quando eles colocam lá na máquina Não aparece o número do título Realmente verdadeiro Então como não apareceu Eu não consegui votar A votação ocorreu durante todo o dia Das 8 da manhã Às 5 horas da tarde Nas últimas eleições Para conselheiros Foram 7 mil eleitores participativos Como o Antônio Que votou pela segunda vez E reconhece a importância De exercer o voto para conselheiro Mesmo não sendo obrigatório Foi uma opção minha mesmo Aí a gente conhece a menina lá E aí ela pediu Que a gente pudesse ajudar ela A gente foi ajudar ela Os 10 conselheiros tutelares Mais votados Irão atuar por 4 anos De 2020 a 2024 Em regime de dedicação exclusiva Muito bem A gente está falando sobre a eleição Dos conselheiros tutelares Portanto foi ontem Em todo o Brasil E aqui na capital A gente já começa falando aqui Da realidade Ainda não aconteceu a eleição O processo só vai acontecer em dezembro Para falar sobre esse assunto Eu já me aproximo aqui Do nosso telão Porque a repórter Geis Está por lá E vai trazer detalhes Para a gente Sobre a escolha Como é que acontece A escolha desses conselheiros tutelares Aqui de São Luís Geis Boa tarde Kate Muito boa tarde a todos Olha A eleição aqui em São Luís Foi adiada para o dia 15 de dezembro Sobre o assunto Nós conversamos com a Jane Selma Fernandes Que é presidente da comissão de escolha Dos conselheiros tutelares Aqui de São Luís Infelizmente o motivo Dessa mudança de data Na eleição É lamentável Né Jane Selma É lamentável Aqui no município de São Luís Não aconteceu o processo ontem Vai acontecer Como a repórter falou Dia 15 de dezembro Em virtude De nós não termos atingido O número mínimo de candidatos Por conselho tutelar A gente tem a resolução do Conanda Que diz que o número mínimo São 10 conselheiros Sendo 5 titulares 5 suplentes E não há qualquer motivo Dessa adiação Ligado à execução Da própria comissão Ou do conselho da criança Ou da prefeitura Que é responsável O motivo de não ter acontecido Foi de não termos candidatos Aptos em todas as etapas Pelas quais eles passaram Para estarem aptos Os candidatos precisariam ter tirado No mínimo nota 7 Numa prova que foi realizada Pelo CMDCA O que não aconteceu E agora deve ser iniciado Um novo processo de escolha Conta pra gente Como é que isso vai acontecer Primeiro dizer Para aquelas pessoas Que se inscreveram E tiveram Passaram nas etapas Eles estão com seu direito garantido Nós vamos abrir Para completar as vagas Não é um novo processo A gente vai continuar E é preciso que o candidato Passe primeiro Uma análise de documento É preciso que consiga comprovar A realização de atividades E instituições cadastradas No Conselho da Criança Participe de um curso de formação Façam uma prova E participem de uma avaliação psicológica E saiam apto É importante dizer Que todas essas etapas Elas são deliberadas Em legislações federais E municipais Não é uma decisão única Do Conselho da Criança de São Luís Jane Selma Quando a primeira prova Foi aplicada E saiu o resultado inicial Alguns candidatos Entraram na justiça Procuraram a imprensa Para reclamar De fato Relacionado A uma errata Do edital Que havia previsto A aprovação De candidatos Com nota acima de 4 Por que é que Esses candidatos Não puderam De fato Concorrer A eleição E por isso Essa eleição Foi adiada A errata O CMDCA A comissão Na verdade Emitiu essa errata Porque não tinha Um número mínimo De candidatos Como está comprovado Agora Então Para evitar Que nós não tivéssemos Um número de candidatos A comissão Do processo de escolha Emitiu uma errata Baixando de 7 Para 4 No entanto O Ministério Público E a plenária Do CMDCA Entenderam que não Que deveríamos Fazer um novo processo Até conseguir candidatos Que atingissem A média 7 Agora Geni Selma Esses candidatos Que participaram Do primeiro processo E que não conseguiram Obter nota 7 Também podem participar Desse novo processo Poxa Aqueles candidatos Que tiveram suas inscrições Deferidas Na primeira etapa E ficaram apenas Ou no curso de formação Ou na prova Ou na avaliação psicológica Eles podem procurar O CMDCA Refazer Uma nova inscrição A gente está pedindo Desses candidatos Que levem As certidões De antecedentes criminais Os demais documentos Serão reaproveitados Para aqueles Que não se inscreverem Em nenhuma das etapas Devem levar Todos os documentos Que estão disponíveis No edital Tanto na sede Do CMDCA Quanto no diário oficial Do município E meios de comunicação Redes sociais Tanto da prefeitura Quanto do conselho A posse Dos novos Conselheiros tutelares Está previsto Para o dia 10 de janeiro De 2020 Fica o questionamento Diante desse novo processo De escolha Caso não haja Novamente Candidatos Um número de candidatos Suficiente Para que haja A eleição Como é que fica a situação? A gente vai precisar Sentar A plenária do CMDCA Comissão Ministério Público Mas a gente pede Faz um apelo Que as pessoas Que nos ouvem Que atendem Esse perfil Busquem o CMDCA As inscrições Estão abertas De 7 até dia 11 Como eu disse Todos os documentos Necessários Estão disponíveis Em plataforma digital Diário oficial E na porta Do Conselho E na porta do Conselho Da Criança Muito obrigada Pela entrevista Kate Muito bem Está aí nossa repórter Jeice Gomes Ao vivo Conversando sobre Essa eleição Do Conselho Tutelar Que como bem disse A representante Foi adiada Por falta de Coro Candidatos Que pudessem Preencher Estas vagas Inclusive A nota Mínima De 7 Não foi alcançada Agora você avalia A importância Do Conselheiro Tutelar É criteriosa Gente Essa análise Essa avaliação E tem que ser Porque a gente Está lidando Com crianças É uma responsabilidade Muito grande A gente também Vai acompanhar Aqui São meio dia E 48 minutos Meio dia 48 minutos Olha o pessoal Lá da entrada De Santa Bárbara Também está pedindo Ajuda Pedindo ajuda Para que as autoridades Possam olhar Olhar Ter atenção Para a localidade Olha aqui Que é um vídeo Que me mandaram Gente Não sei se você Está vendo aí Olha a condição Do local Isso é lá Na entrada De Santa Bárbara Aliás quero mandar Um abraço Muito obrigada Viu Comunidade lá De Santa Bárbara Por contar aqui Com a gente Vamos mandar também Viu Vamos tentar mandar Uma equipe aí Para poder saber Averiguar de perto População está indignada Por lá Falta de infraestrutura Também Já já eu vou Para o meu cantinho E a gente segue Relatando Não só o seu alô Mas também os problemas Pode contar conosco Manda aí sua mensagem Para a gente No 9196-8622 E olha a gente segue Agora falando sobre o mês De combate ao câncer de mama Lá na região de Caxias A primeira semana aí Foi de muito trabalho Na divulgação Inclusive tem um balanço aí De como é que foram Os atendimentos Já nesta primeira semana Do mês de outubro Que traz a cor rosa Alertando gente Não só a mulherada Mas toda a família Os homens Tem um papel importantíssimo Para esse combate O alerta E principalmente A prevenção No Maranhão O câncer Com maior incidência É o de pele Seguido do de mama Em mulheres E o de próstata Em homens Segundo dados Da Oncorádio Responsável Pelo atendimento oncológico Por meio do SUS No hospital regional De Caxias De janeiro a agosto Deste ano Foram realizadas 580 consultas Para casos suspeitos E investigação De câncer de mama No mesmo período Foi registrado Um total De 62 procedimentos cirúrgicos É nesta instituição Onde pessoas De 48 cidades Da região leste Do estado São atendidas Em todos os casos O importante Para conseguir vencer A doença É descobri-la No estágio inicial O que é possível Com exames De rotina Quanto mais cedo For descoberto O câncer Maior as chances De cura O autoexame É muito importante Que o paciente faça Por ele estar fazendo Autoexame Não quer dizer Que ele tem que deixar Que ele deva deixar De fazer a mamografia Os dois são importantes O autoexame E a mamografia De uma forma geral A partir dos 40 anos Várias vezes por ano Saem estudos novos Com terapias novas Com várias abordagens novas E realmente o tratamento Do câncer de mama Tem tido muitas inovações Como foi no caso De Marineude Da cidade de Codó E veio fazer o tratamento Em Caxias Há quase dois anos Ela descobriu O câncer de mama Na fase inicial Após um exame De rotina Hoje em dia Com os cabelos crescendo Já comemora A vitória Porque eu encarei de frente Quando o médico me falou Que eu estava Perguntei Tem tratamento Tem cura Então vamos lá Eu encarei de frente Como qualquer outra doença Ela aconselha Outras mulheres Não tenha medo Encarar de frente Entendeu Com muita garra E acima de tudo Ter muita fé Para a honra e glória do Senhor Eu estou curada Estou só nos acompanhamentos Mas eu já estou curada Muito bem Muito bem Muito bem Graças a Deus A gente escuta Relatos como esse Percebe de fato A fé e a coragem Das pessoas Grandes elementos Aliás Importantes elementos Que a gente tem que colocar Nesse tratamento E olha A prevenção A prevenção É exatamente isso É fugir Ou tentar Pelo menos Fugir Dessas surpresas Porque quando você Previne Você está lá Periodicamente Buscando saber Como é que está O seu organismo E aí gente A gente vai pagar menos Quando a gente busca Essa prevenção Vamos ficar atento Vamos ficar alerta Com relação a isso Família inteira Alô homens Vamos né Nessa parceria de sucesso Vamos lá Cutuca aí sua parceira E aí minha filha Já foi esse ano lá Já foi lá no médico Já fez a sua consulta Já procurou fazer os exames O papel importante né Dos companheiros E exatamente isso A missão De estar ao lado do outro É cuidar também né Meio dia e 53 minutos Meio dia e 53 minutos E agora a gente vai A mais uma participação Sabe do que? Do quadro O quadro que já ganhou O Maranhão inteiro É o Eu Me Candidato A Janete Que é a nossa candidata De hoje Ela está desempregada Há pelo menos 3 anos E usou o programa Para poder conseguir Um emprego Vamos conferir Tenho 38 anos Moro na Avenida Para morar Liberdade Número 27 Estou 3 anos De desempregada Já trabalhei 3 anos E 3 meses Em construção civil E estou aqui né Disposta a aprender Mais e mais Porque a vida é isso né Estou à disposição De alguma área De termos de limpeza Trabalhar com venda Meu número é 9906379 Janete Está aí a nossa Telespectadora Janete Olha mais uma vez Vou ensinar você Que está em casa Que despertou aí Para essa ferramenta Você deve ter seu celular Aí pertinho de você né Posiciona o celular aqui ó E manda a brasa Esse fim de semana A gente aqui Respondendo as perguntas E as mensagens Teve muita gente Que perguntou Ei Kate Mas a gente pode fazer De qualquer canto A criatividade é sua Quanto mais criativo Você for Mais você chama a atenção Não é assim? E aí o lançamentos.com Pois é Entre meio dia Até as 13h30 Você pode se lançar À vontade Aqui no nosso programa Tá? Posiciona o celular Você conta a sua historinha Fala aí Qual que é o seu nome A área que você quer atuar E principalmente Deixa seu contato também Tá bom? Para que a gente Possa disponibilizar Não só o vídeo Mas também a facilidade Para que quem De repente Estiver assistindo Quiser contratar você Já tenha esse número Tá bom? Então fica aí a nossa dica Você pode mandar E utiliza a sua criatividade Porque é bacana Tá? Meio dia e 55 minutos Meio dia e 50 minutos 55 minutos E a turma E a turma tá mandando foto Rapaz Tem cada foto É Que a turma Registra aí Ai Que dá pra espantar Muita mosca Né Kate? Umas caras e bocas Que ave maria Quem mandou aqui Pra mim foi o É mesmo? É mesmo Quem mandou aqui Foi o Martins Ele tá lá na Vila Palmeira Alô Martins Um beijo pra você Querido Muito obrigada Tem mais gente Mandando selfie Mostra aí o meu primo Manda um alô Mostra o Marcos Vinícius Muito bem Marcos Vinícius Olha aqui gatinho Vamos ver se carrega aqui Pra eu poder mostrar Ainda não carregou Será que eu vou ficar devendo Mostrar o primo? Depois mostra a minha filha A Emily Oh muito obrigada Ela tá dizendo que a gente é linda Olha que coisa mais gostosa Foca nesse olho minha gente Segunda-feira Olha aqui gatinho Muito obrigada viu gente Pelo carinho Tá pedindo pra gente mandar também aqui Mostrar também A prima Emily Olha aqui Emily Emily também Outra gatinha Muito obrigada viu gente Pelo carinho Já já eu vou pra ali Pra gente continuar mostrando aqui A participação A sua participação No nosso Hora D Tá? Agora vamos falar sobre uma história De amor E solidariedade Sabe qual é? É a do Banco de Leite Aqui de São Luís Vai completar 20 anos Agora No finalzinho desse ano Tá? Mas também vai mostrar Numa campanha Muito bacana Um gesto de amor Que marca a vida De muita gente Né? Certamente você conhece Alguém Que já utilizou os serviços Lá do Banco de Leite Não só para a amamentação Mas também a doação É um gesto de amor Né? A gente traz pra você agora O Banco de Leite Vai completar 20 anos De funcionamento Ele iniciou no dia 15 de dezembro De 1999 Tem uma longa história De prestação de serviços À comunidade Oferece leite De forma otimizada Às crianças Que necessitam desse alimento Como prioridade de existência Mas não conseguem amamentar Em suas mães Tá? Então Além dessa ação Temos outras Atividades assistenciais Com a mãe Com os bebês De ensino Mas O que realmente Lidera Mesmo São as ações De promoção De incentivo Ao aleitamento materno O importante É que a criança Mame em suas mães Então Nesse evento De 20 anos Nós gostaríamos De desenvolver Uma ação Voltada Especialmente Para as crianças Que foram consultadas Durante seis meses Em aleitamento materno Exclusivo E que Ao final Desse atendimento No sexto mês de vida Elas receberam Só para lembrar Receberam Certificado De bebê amigo do peito Essas crianças Crianças que foram Atendidas na época Hoje são jovens Adultos Adolescentes Adolescentes Então Quem foi Paciente Do banco de leite Do materno infantil De 1999 Até os dias atuais Que ligue Para o telefone 2109 1178 Que se manifeste Que faça Sua inscrição Nós queremos Rever esses jovens Que legal né gente Campanha muito bacana A gente não só Relembra esses atos Gestos de amor Como também A gente percebe A importância Que tem O banco de leites Né Agora 20 anos em dezembro Quem participou Dessa história Manda lá Seu relato né Extremamente importante Meio dia e 59 minutos Meio dia e 59 minutos Olha a chamada Presta atenção Para você não perder Tá bom Olha aqui gente Duas gatas Repara isso aqui Mostra aí Uel Olha aqui Nossas telespectadoras Participando aqui É a Clara E a Luisa Tá todo mundo ligado Lá no Village Araçagi Beijo pra vocês Muito obrigada Também tem gente Ligadinho aqui Manda um alô Pra mim Kate Eu sou o Gabriel Almeida Da cidade de Bequimão Lançamentos.com Repara gente Tá aí ó Mostrando na tela Muito obrigada Um beijo pra você E pra toda a população De Bequimão Tem mais gente participando Oi Kate Manda um beijo Aí pros meus gatinhos É a Clara É a Clara E o João Manda dizer aqui Qual que é o bairro Tá bom Beijo pra vocês Muito obrigada Oi Kate Aqui é na rua 9 Quadra 10 Tu me fala já já Aqui de novo Tem um buraco Que cabe uma É gente Estão mandando aqui Uma mensagem Que tem um buraco É uma cratera Estão dizendo aqui Que cabe uma carreta Dentro desse buraco Nós queremos providências É o Valdeni Lá do Residencial Amendoeira No Maracanã Quem é o Biné? Biné Eletricista Meu amigo Biné Eletricista Qual é o bairro? Coroadinho Alô Coroadinho Biné Beijo pra você Meu amor Eu faço um coração daqui Tu completa daí Tá? Muito obrigada E o Coroadinho todo também Assistindo aqui a gente Obrigada viu Abraço também pro bairro Do Maracanã Coisa boa Fim de semana Todo mundo aí Não é só na Jussara Muito bem Boa tarde linda Manda um beijo aqui Pros meus filhos Iane Iana Iude É isso mesmo? Iã também Na Vila Cascavel Repara Iane Iana Iude Iuan Tomara que eu não tenha Falado errado Vila Cascavel Um beijo pra vocês Muito obrigada De todo o coração Boa tarde Kate Aqui a família Mendonça De Barreirinhas Manda um alô pra gente Somos muito fãs do programa Oh coisa linda Todo mundo lá Em Barreirinhas Só curtindo Hora D Beijo pra essa população Tá aí ó Estampado pra você Continua aqui né Meu diretor Hoje tá tão assim né Acho que ele foi joga Tu foi assistir o jogo Diretor Tu não foi? Olha já já Eu vou falar sobre o jogo Eu não fui não Tu foi Pipoca? Tu não foi né Pipoca? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui O jogo do Sampaio Tá? Oi boa tarde Sou do São Cristóvão Meu nome é Ana Célia Eu assisto o programa todos os dias E gosto muito Manda um alô aí Oh gente Tá dizendo assim ó Seu filho tá falando aqui viu Manda um alô aqui pra velha Sou sua fã Aqui ó Mostrando Mostrando a imagem aí A galera curtindo o nosso Hora D Muito obrigada Tem mais gente aqui Tô ligado no programa Manda um beijo aqui pra minha filha Isabelle Eu sou o Júnior da Vila Operária Tá todo mundo ligado Oh meu Deus Eu não dou conta Eu não tenho nem estrutura Não dá vontade de apertar Dá vontade de apertar demais Coisa linda Um beijo pra você fofura Muito obrigada tá? É a Isabelle Tem mais gente participando Oi Kate Manda um beijo É a Ana Eu sou do bairro do Anil Beijo pra você Um beijão pra você Estamos todos ligados em você Manda beijos É a Giovana Olha aqui Giovana Gente Giovana não perde Não tira nem o olho Olha aqui diretor Que coisa mais linda Não tira nem o olho Da tela Que coisa mais linda Beijo pra você Gigi Muito obrigada Meu amor Continua com a gente Assistindo aí a tia E toda a turma aqui Do Hora D Tá bom? Aqui é de Grajaú Manda um beijo pra gente Oh rapaz Manda um nome Adorei saber que Grajaú Tá aí com a gente Olha Bacana demais Nosso amigo aqui Mandando mensagem Olha aí Uel Direto de Grajaú Beijo minha gente Obrigada Depois manda o nome Aqui da gatinha Que tá com você Tá bom? Oi eu amo o programa Poxa me fala o nome Que é pra gente Poder colocar aqui Tá bem? Junto inclusive Com o bairro A gente tá mandando aqui Olha Mais gente assistindo Tá faltando só Mandar o nome Mas eu já coloco Esse craque da bola Repara Ligadinho no programa E com a bola dele também Um beijo Muito obrigada pelo carinho Tem mais gente aqui mostrando Aqui é a vovó Meu amor Muito obrigada Tá com a família Toda por lá Olha aqui ó Todo mundo Famílias inteiras Assistindo aqui a gente Muito obrigada Pelo carinho Vou falar só mais um Que é pra eu poder Ir ali pro meu intervalo Senão meu diretor vai Arrancar minha orelha Manda um beijo aqui Pra minha mulher A Lady Lene Lady Lene E o Vanilson Muito bem Nós moramos aqui na Camboa Na rua dos Frades Olha aqui a esposa Muito bem Tá registrado aí O beijo do marido Muito obrigada A turma toda Que assiste a gente por aí Na região da Camboa Em todos os cantos Desse nosso Maranhão Gratidão viu Meu coração Pra todos vocês São 13 horas e 5 minutos 13 horas e 5 minutos O número de pessoas Gente Diagnosticadas Com doenças Sexualmente transmissíveis Cresceu tá Cresceu assustadoramente Em todo o estado Já já A gente traz pra vocês Esses números E também Esse alerta importante Agora Agora eu deixo você Com imagens lindíssimas De quem Tá com a gente E não abre mão Na tela Música Música Estamos voltando Minha gente São 13 horas e 8 minutos 13 horas e 8 minutos É a nossa chamada Bora todo mundo Tem muito programa ainda A gente segue com você Até as 13h30 Começamos ainda há pouco Ao meio dia Em ponto Na tela da sua TV Difusora Sobe esse som gente Ô pelo amor de Deus Hoje é segunda-feira Mas a gente pode Não pode? Ó Não Agora lá não pode Agora não pode Vamos lá pra Imperatriz? Vamos pra Imperatriz? Porque por lá A gente vai mostrar pra você Um programa Uma metodologia Que tá sendo utilizada Chamada Ecoterapia É um tipo de terapia Tá? E é utilizado cavalos Vem servindo Vem servindo aí Pra estimular O desenvolvimento Da mente E do corpo Não só de crianças Mas adultos também Esse serviço Tá completando 10 anos Com muito resultado Foram pelo menos 600 crianças atendidas A gente sabe Que o cavalo É um grande Companheiro do homem Mas a relação Do cavalo Com as pessoas Podem mudar também A vida delas Essa menininha linda E sorridente É a Eloísa Ela tem 5 anos E nasceu com paralisia cerebral Ecoterapia É um método terapêutico Que utiliza o cavalo Dentro de uma abordagem Interdisciplinar Nas áreas de saúde Educação E equitação Independente da patologia Todos eles gostam muito de vir A gente trata Muito bem Não só pela parte profissional Mas porque Essa equipe Eu costumo falar Parece que ela foi escolhida A dedo Para trabalhar aqui Os profissionais gostam muito Das crianças mesmo Interagem muito bem Tanto com os praticantes Quanto com os pais A gente faz de tudo Para que eles tenham Os melhores resultados possíveis Neste centro de ecoterapia Em Imperatriz Tem muitas histórias De superação Como a da Michele Ela tem 37 anos E foi diagnosticada Com a esclerose múltipla Aos 17 E na ecoterapia A Michele Vem há um ano Tendo mais autoestima E sentindo mais Os movimentos Do corpo Com um ano De ecoterapia Eu estou fazendo Praticamente tudo Que pessoas Com mais de um ano Faz Eu estou fazendo Então qual é a sensação Diante disso Superação Aqui a gente consegue Trabalhar a atenção A questão da psicomotricidade Até a própria organização Porque ele sabe Que ele tem que vir para cá Que tem uma roupa Para vestir Que tem um horário Então tudo isso A gente consegue Trabalhar essa questão Da organização E com isso ele consegue Organizar também A vida diária Os afazeres de casa Os afazeres da escola Então são vários benefícios O programa de ecoterapia Funciona há 10 anos E atende cerca de 60 Praticantes por ano E cada paciente Faz uma aula por semana Benefício intelectual Benefício motor Por exemplo A criança tem um contato Com o animal Com o cavalo Que é um animal Que muitos não tem nenhum contato Ou pouco contato Com esses animais Então Já é um ambiente diferenciado Que eles estão acostumados Que é consultório Clínicas Então O benefício Já aparece Rápido Eu acredito Com 3, 2, 3 meses Já dá para ver O benefício Dessas crianças Muito bem Parabéns né Tudo que é benefício para a criança A gente fica muito feliz Inclusive em mostrar São 13 horas e 12 minutos Alô Samuel Gente Que delícia É o Samuel A vovó que está mandando A foto aí do Samuel Beijo para você Gatinho Para toda a família Muito bem Muito bem Deixa eu ir para cá Vamos agora gente A um recado Do governo federal Tá Eu quero falar com você Agora sobre futuro Isso mesmo Futuro É o futuro Do nosso país A nova previdência Que está agora no Senado Tem como um dos objetivos Garantir o futuro Das novas gerações Você sabia Que em 30 anos As projeções indicam Que a população idosa Vai ter ultrapassado A população mais jovem Por isso É necessário fazer mudanças Para se ter um sistema saudável Que permita ao país Crescer de maneira sustentável E também Precisa fazer ajustes Né Agora é seguir em frente E se você quiser entender melhor Quais são as etapas Da aprovação Ou quiser ver Os principais pontos Da nova previdência Acesse o site www.brasil.gov.br Barra Nova Previdência O Brasil precisa seguir em frente Essa é a verdade Nova previdência Para todos E é melhor Para o Brasil Vamos seguir 13 horas e 13 minutos 13 horas e 13 minutos Participa com a gente Que ainda é muito tempo ainda Liga aí para a gente Manda mensagem Perdão Manda mensagem para a gente No 9196-8622 9196-8622 Daqui a pouquinho Eu vou para lá E a gente segue aqui Falando a sua participação E também Mostrando a sua imagem Pode fazer a selfie E mandar aqui para a gente Tá bom? E olha O número de pessoas Diagnosticadas com doenças Sexualmente transmissíveis É absurdo, viu? Cresceu em todo o estado Homens com idades Entre 15 e 39 anos Lideram os novos casos A gente vê agora Na reportagem De Geici Gomes As doenças Sexualmente transmissíveis Continuam sendo Um tabu Entre a população A falta de conhecimento O preconceito E a vergonha São sintomas perigosos Podem levar A morte de pacientes Cresceu o número De pessoas Diagnosticadas Com HIV E sífilis No Maranhão Nos últimos anos E apesar de ser Mais fácil prevenir Do que tratar A transmissão Vertical das doenças Ou seja Quando elas passam Da mãe Para o bebê Também Para fortalecer A prevenção Gestores dos 217 Municípios maranhenses Foram convidados A participar De um workshop Promovido pela Secretaria de Estado Da Saúde Para que possam Mostrar a expertise O que estão executando Na sua rede de saúde Mostrando que nós Temos uma oferta De serviço Tipo O teste rápido É ofertado Na unidade básica Com diagnóstico Preciso Tratamento Em tempo oportuno Então a gente Vem mostrar Isso para o município E que eles mostrem Para a gente A sua expertise O que vem fazendo De trabalho qualificado Quando se trata De AIDS Os homens São maioria 73% Das novas infecções De todo o país Acometem jovens Do sexo masculino Entre 15 e 39 anos Região metropolitana E sul do Maranhão E a gente está começando Aquela região de Codó Também A gente está um pouco De alerta Mas a região metropolitana Está nos preocupando Um pouco E a gente tem trabalhado Muito aqui Fortalecendo Os municípios Dessa região De 1989 Até fevereiro deste ano 19.800 pessoas Foram diagnosticadas Com a doença Nos 217 municípios Maranhenses Entre 2014 e 2017 O número de mortes Em decorrência dela Diminuiu De 5,6 Para 5,5 óbitos Por 100 mil habitantes Há incidência nisso Porque o Unicef Já apoia Em relação Ao selo Unicef Tem dois indicadores Que é do HIV E da sífilis Então a gente está buscando O papel do Estado É buscar mesmo Alertar E fortalecer sempre Esses municípios Com a incidência maior Não só os municípios Com a incidência maior Como os pequenos Para não chegar a essa incidência Muito bem São 13 horas e 16 minutos Gente, olha Queria só fazer um alerta aqui A reportagem estava seguindo aí E eu lembrando aqui Dos nossos jovens Agora você imagina Aí do outro lado A importância que é A família no processo Sabe do que? De mostrar A gente precisa educar Os nossos filhos E os nossos adolescentes Então A gente fala uma coisa Vem à rua e fala outra Mas a gente precisa Continuar insistindo Porque não é brincadeira não O negócio está muito difícil Está muito sério E aí Começa É dentro de casa Essa educação A gente não pode Transferir para outras pessoas Não Tem que ser Dentro de casa Naquele papo reto Porque essa galera Não pode De forma alguma Colher todas aquelas informações Que o mundão dá E achar que isso é verdade Não Tem que ter um divisor De águas ali Sabe qual é? É o nosso Dentro de casa Falando para esses meninos Como é que tem que ser as coisas Não está fácil não Não está fácil Os números estão aí Para mostrar 13 horas e 17 minutos 13 horas e 17 minutos Você já mandou a sua mensagem? Ainda não? Deixa eu conferir aqui Se você já mandou aqui Não é? Perder tempo não Porque são Centenas de mensagens Que chegam para a gente A todo momento Oi Kate Parabéns Aqui é o Nicolás Manda um beijo para a gente A criançada em peso Adoro Um beijo para vocês Muito obrigada Tá? A criançada que está se preparando Para a escola Mas está aí De olho na gente Oi Kate Boa tarde Eu me chamo Vanessa Moro em Rio Novo Em Icatu Mostra aí as fotos Dos meus irmãos Oh meu Deus Que coisa mais linda Mostro sim agora Aqui ó Foto dos irmãos Está todo mundo assistindo ao programa Um beijo para vocês Para a cidade de Icatu também Todo mundo ligado Mostra aí Kate Olha ela mandou tanta foto Parabéns Olha o irmãozinho dela aqui Vamos lá Está concentrada Assistindo ao programa E ela fez o registro Muito bem Está aí Mostrando o irmãozão Aqui no nosso Hora D Oi Kate Boa tarde Boa tarde minha lindona Aqui é a Regina Beijo para você Ela está no bairro da Alemanha Beijo Obrigada Olha aqui Eu novamente ficando viciada No Hora D Um beijo para você Está aqui mandando mensagem Eu quero saber se é você É você? Meu esposo Edivaldo E minha filha Falecida Lorena Ô gente Olha aqui Ela mandou Estava na barriguinha ainda É isso? Um beijo para você Meu carinho para você também Tá Lorena? Para toda a família Para o maridão Momento difícil Ela compartilhando com a gente Muito obrigada Um beijo para você E o nosso carinho Tem mais gente aqui Posso falar? Não posso diretor? Mais um pouquinho Oi eu sou a Daniele Lá da Vila Vitória Beijo para você Dani Muito obrigada Pelo carinho também Tem mais gente Oi boa tarde Manda um beijo Para minha filha Vitória Ela está aqui ó Até sorrindo Olha Vitória Beijo para você Vitorinha Beijo para a mamãe E para a família toda também Já está na hora diretor Vamos lá Oi eu sou a Kialani Kialani Somos aqui de São Bento Um alô todo especial para vocês O alô é nosso Olha aqui ela Está mandando aqui beijo para a gente Deu uma Deu uma Eu acho que isso aqui foi um Foi para que Uel? Mas não é um identificar né Amigona Beijo para você Muito obrigada Vamos embora diretor Vamos embora Oi Kate Manda um beijo aqui A Nicole de São Bento também São Bento em peso Assistindo ao programa Beijo para você Andrei do Bom Jesus Oh meu Deus do céu Como é que não mostra diretor Pelo amor de Deus Eu fico chega caída Com essas coisas que chegam para a gente Beijo para essa delícia desse bebê Oh meu Deus Andrei Beijo para você também Muito obrigada pelo carinho tá Estou indo para um rápido intervalo Mas já já a gente fala Sobre o que foi gente O que foi o jogo de ontem Você estava lá no Castelão Estava torcendo Olha a falta de torcida não foi Tá Já já a gente traz para você aí o resultado E toda expectativa Além da torcida Ontem no jogo de Sampaio Tá E é um minutinho enquanto isso A gente vai para o telão né Vai para o telão Porque é lá que eu vejo você Muito bem Muito bem muito bem A gente tá de volta Vem comigo minha gente São 13 horas e 23 minutos Vamos direto para o nosso telão A repórter Jeice Gomes Volta com a gente nesta edição Para mostrar como é que está o trânsito No centro da cidade Vamos lá Jeice Mostra para mim como é que está por aí Boa tarde Kate novamente Muito boa tarde a todos Olha as obras que foram iniciadas aqui no dia 14 de setembro Finalmente foram concluídas Mas vocês acompanham aí um trânsito lento aqui na região do centro O motivo seria um acidente que aconteceu agora há pouco ali perto da Caixa Econômica Aqui na Praça Deodoro Então os veículos eles seguem com um pouco de lentidão ali em direção à Praça Deodoro Para descer e acessar a Praça Maria Aragão Outro alerta que a gente faz também para os condutores que estão acompanhando a gente E que pretendem sair de casa daqui a pouquinho É que também houve registro de acidente na Praça do Diamante Então ali naquela proximidade do canto da Fabril Quem acaba cortando o caminho ali da Camboa Para acessar essa parte do centro também deve tomar cuidado Precisa procurar outra rota Porque ali o trânsito também está congestionado Relembrando que as obras de drenagem feitas pela CEMOSP Aqui no cruzamento da rua Celso Magalhães com a Silva Maia Iniciou no dia 14 de setembro Acabou sendo necessário uma alteração aqui no trânsito E agora foi entregue E os ônibus já podem circular em direção à Praça Deodoro E seguir para Maria Aragão Muito bem, está aí nossa repórter Jeice Você condutor que está saindo de casa, se preparando aí Tem que ter muita paciência, tá? Segunda-feira aí um tanto quanto atípica Aliás, nessa região aí sempre tem relatos de muito engarrafamento Então tem que ter aquela paciência na hora de seguir aí nesse percurso do centro, tá bom? 13 horas, aí eu ia aqui com o negócio de meio dia 13 horas e 26 minutos Falar de futebol, né? Falar dessa final O Sampaio lutou muito Bravamente para tentar esse título aí da Série C do Campeonato Brasileiro A torcida, minha gente, foi um excelente elemento Para botar o time para frente ontem lá no estádio Castelão Mas terminou com empate E aí dando a vitória ao Náutico O Tubarão entrou em campo nadando em mares rasos Se a maré não subisse, iria morrer na praia E justamente na ilha em que sempre foi o maior predador Já o time pernambucano chegou confiante por causa da vantagem conquistada em Recife A vitória por 3 a 1 na primeira partida da Série C do Campeonato Brasileiro Motivou até a vinda da torcida Tubarão e Recife, meu amor, é de estimação Na frente da minha casa tem assim, ó E foi com um mar de bolivianos cheios de esperança Que o tricolor maranhense começou a batalha contra o Náutico A gente vai reverter esse placar e é nosso esse título aqui As primeiras tentativas para abrir o placar não tiveram sucesso dos dois lados do campo Mas foi o time maranhense que saiu na frente O gol do Everton fez o Castelão tremer e foi o único do primeiro tempo Ao lado do campo, essa pista de atletismo Parecia mais um lembrete para o time do Sampaio O segundo tempo seria mesmo uma corrida contra o relógio Para conquistar um saldo de gols suficiente para a vitória E o Tubarão nadou muito Mas ficou sempre um pouco atrás do Náutico O gol do Lombardi veio como mais um balde de água fria A esperança voltou no gol do Salatiel Mas durou pouco Só até o Matheus Carvalho empatar a partida Fim de jogo em 2x2 e não teve tempo mesmo O Tubarão morreu na praia Não conquistou o título da Série C Essa equipe está de parabéns, meus companheiros estão de parabéns Saímos de cabeça erguida A cereja do bolo não veio Mas nosso acesso está garantido O Sampaio Correa ano que vem está na Série B É, não veio, né? Mas a gente sempre quer, né? Daquele gritinho extra Mas está classificado aí na Série B Pois é, vamos acompanhando Olha, gente, estamos aqui já no limite Eu sou a Luísa Vou ter que correr para poder falar de todo mundo Ou pelo menos, pelo menos tentar Olha aqui, Luísa Um beijo para você Está registrado aqui o nosso carinho Está dizendo que a gente, que ela assiste todos os dias aqui O nosso Hora D Oi, boa tarde Melhor programa Muito obrigada Faltou só um nomezinho para a gente poder registrar, tá? Mas é um gatinho que está mandando Muito obrigada Um beijo para você Ah, o Otávio, mandou agora Otávio, muito obrigada, tá? Sempre assisto aqui no Hora D Sou de Barreirinhas, lá do bairro Murici É o Jailson Souza Manda um beijo aqui para o Arthur É o meu sobrinho Beijo para vocês, tá? Tem mais gente aqui participando E mandando muita mensagem Aqui é o Hilary É isso? Hilary e Álvaro Manda beijo aqui para eles Para os meus filhos São os dois de Guaíba Tá aqui, ó Muito obrigada Beijo para vocês Presta atenção no telão Que todos os dias a gente está colocando muitas imagens, tá? Oi, eu sou daqui da Estrada de Ribamar Um abraço para o meu amigo Biel Smiller Muito bem, está dado aqui o abraço Obrigada, um beijo Mostra a minha foto Cadê? Esqueceu de mim? Não esqueço não Vamos aqui mostrar a foto? Tá aqui, ó A foto Estampada Um beijo para você Muito obrigada Aqui a gente não esquece não É só o problema É que muitas vezes não dá, é tempo Oi, me chamo Letícia E mando um beijo aqui Para todo mundo do São Raimundo Beijo para todo mundo do São Raimundo Obrigada No telão, por favor Está pedindo para a gente botar Cinco meses Eu sou a Nisse Olha aqui Beijo para esse gatinho Tem que ir embora, né? É o Cailan Gente, muito obrigada pelo carinho Estamos só começando a semana Se Deus quiser amanhã Tem muito mais Hora Ver A sua imagem Estampada ali no nosso telão Que é muita moral ter você aí do outro lado E não esquece Coragem É o elemento que a gente precisa começar a semana E pezinho direito para frente, tá? Está começando? Um beijo Para você ficar com Deus E amanhã a gente está de volta Logo mais Tem todas as informações No Jornal da Difusora Tchau, tchau E assim eu canto Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa Até o dia amanhecer